Pois é, dia 31 de dezembro e nós aqui fazendo uma tele do Parthenon, aqui na Vila João Pessoa, até Viradilisópolis. Bora! Olha que maravilhoso, pouca gente na rua. A temperatura amena, a tal da tempestade, da virada de ano, eu acho que não vai vir. Porque não dá um calor hoje pra tu esperar uma tempestade, pra virada do ano, né? Não dá isso tudo. Ah, não te vi, irmão. Não te vi, irmão. Não te vi no retrovisor, tá no ponto morto. Não, não, tava no ponto morto. Sabe que o Felipe, tu enxerga até ali, ó. Lá tu não enxerga. Ah, não te vi, tu tava lá em cima, né? Ah, não te vi, tu tava lá em cima, né? Ah! Olha aí como as coisas acontecem, hein? O cara tava atrás de mim, mas num ponto morto ali do espelhinho. Ah, tinha um outro motoboy que tava lá em cima. Ele não, ele deve ter saído aqui de alguma rua. Eu não vi ele sair. Você vê como as coisas acontecem, é muito rápido, é muito rápido. Você que anda de carona comigo, quantas vezes você viu um vídeo de uma acidentando? Não viu, né? Não tem esse vídeo. Mas ninguém é infalível nem perfeito, né? Tamo chegando, tamo chegando. Esse aí eu vou ter que botar o vídeo todo e fazer um cortezinho, né? Nessa frenhada aí. Pô, o cara não apareceu aqui. Ele deve ter saído de alguma rua. Quando eu tava olhando pra esse espelhinho, ele deve ter saído de alguma rua ali, ó. E aí ele... Cruzou pro trás do meu... Do espelhinho, eu não vi. Porque é limitado, né? O nosso espelhinho não enxerga tudo. Tem uma limitação ali. Por isso que você tem que ter essa visão periférica, de dar uma olhadinha pra trás, assim, ó. Pra ver se você enxerga alguma coisa, né? Dessa olhadinha pra trás. E ouvir também, né? Ouvir. Os sons também, né? Por exemplo, tem um motoboy que gosta de ultrapassar a gente pela direita, né? Mas às vezes também usa um cano barulhento. E às vezes tu ouve só pelo cano, né? Quando tu ouve aquele barulho na orelha aqui, tu esbave. Você aproximando alguém aí, tu procura ele aqui, ó. Entendeu? E aí, tu acha? 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 Tchau, tchau. 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 Já tem umas motos grandes aí, tem gente passeando por aqui E vai mais um pouco ainda Daqui a pouco eu saio do outro lado do morro Aqui ainda não estou conseguindo ver Que é alto ainda aqui Tem uma encosta ali Dá para subir mais Eu já vim entregar aqui Há muito, na pandemia eu vim entregar aqui em cima Tem muita vegetação Numa fresta aqui eu consigo enxergar a cidade Aqui Meu Deus é mais alto ainda É mais alto ainda Bora subir Já vim aqui nessa rua também Acho que eu entreguei aqui em uma dessas casas aqui E isso mesmo Mas chuva, chuva, chuva Acho que não é isso aqui que eu entreguei Chuva, 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 cara Só no mais lá ainda Ah, é aqui nessa rua Rua Dona Lida Deve ser legal morar aqui, né? Se tem um carro bom ali, ó Se tem um carro bom ali, ó Aí eu te falei que tinha um visual legal aqui, ó Olha lá Olha lá Dá para chegar um pedaço da cidade lá, ó Olha lá Dá para chegar até a curva lá, né? É uma pedra redonda, acho que é ali Vamos vir daqui Olha lá, ó Vendendo para vender aí, ó Casa para vender Mas é muito alto isso aqui, cara É muito longe Imagina tu vir para casa todo dia Tu subindo todas as longas ali Ah, tu vai trocar a embriagem todo ano Todo ano, então vai trocar a embriagem Do teu carro 495, é aqui, ó Chegamos Opa, tudo bom?